Olá minha gente, estamos de volta aqui no nosso Dialoga Ribeirão. Eu queria agradecer muito a companhia de vocês e pedir que se inscrevam no nosso canal no YouTube, que curtam a nossa fanpage, façam seus comentários, sugestões para nós, é muito importante. Hoje eu queria refletir com vocês sobre esta ideia de autogolpe que está aí no ar, em função de declarações do presidente Jair Bolsonaro, de outras atitudes aí do Exército, do Procurador-Geral da República. Nos últimos dias voltamos a falar da possibilidade de um golpe. Porque há poucos dias o presidente Jair Bolsonaro deu mais uma de suas declarações tapafúrdias. Disse que só as Forças Armadas têm o poder de determinar se o Brasil é uma democracia ou uma ditadura. Não tem cabimento, né? Essa afirmação absurda só é compreensível dentro do projeto autoritário do presidente, que ainda não desistiu de aplicar um autogolpe e acabar com o que resta da alquebrada democracia brasileira. É dentro desse mesmo projeto golpista que Bolsonaro vem pondo em xeque, vem pondo em dúvida a segurança e a lisura das próximas eleições presidenciais em 2022, se elas forem realizadas por meio de urnas eletrônicas. Ele até já verbalizou que não aceitará a derrota e que pode acontecer aqui o mesmo que aconteceu nos Estados Unidos, quando um punhado de malucos invadiu o Capitólio protestando contra a derrota de Trump. Não por acaso, mesmo em tempos de penúria, Bolsonaro aumentou o soldo dos militares e vem cortejando abertamente as tropas de baixa patente das Forças Armadas. Em dois anos de mandato, ele já compareceu a 24 formaturas, uma por mês, e formou mais de 13.500 novos militares. Nesse mesmo sentido, Bolsonaro, através de sua minguada base parlamentar e através também do Ministério da Justiça e Segurança Pública, vem patrocinando no Congresso Nacional duas leis que dão autonomia às polícias militares dos Estados, retirando-as do poder exclusivo dos governadores. Fica cada vez mais claro que o presidente vem preparando o terreno para um autogolpe em caso de sua derrota nas urnas. Ao aliciar os militares de baixa patente das Forças Armadas e as polícias estaduais, Bolsonaro revela que seu plano golpista pode seguir o caminho da Bolívia em 2019, quando as Forças Armadas e as polícias militares depuseram Evo Morales. Agora, dentro dessa mesma linha golpista, o procurador-geral da República, Augusto Aras, emitiu uma nota altamente suspeita. Disse que o estado de calamidade pública, sob o qual vivemos desde o início da pandemia, é a ante-sala do estado de defesa. Portanto, a porta de entrada para um estado de exceção. Essa nota do PGR é outra estupidez à lá Bolsonaro. Ameaça a nossa democracia e ameaça, inclusive, a independência do Ministério Público. É tamanha a estupidez do PGR bolsonarista que um grupo de subprocuradores da República emitiu uma nota contrária, afirmando que é dever constitucional do MPF defender o regime democrático e não propagandear a iminência de um estado de exceção. Também por esses dias, o Exército Brasileiro, numa clara e indevida interferência na liberdade de expressão e de imprensa, exigiu que a revista Época se retratasse de maneira imediata e explícita por um artigo do jornalista e escritor Luiz Fernando Viana, que responsabilizou as Forças Armadas pelas mortes decorrentes da Covid-19, uma vez que elas, as Forças Armadas, apoiam o governo genocídio de Jair Bolsonaro. Essa atitude do Exército para com a revista do Grupo Globo, revela que a nossa democracia está mesmo tutelada pelos militares. Bolsonaro militarizou a República, levou para o seu governo milhares de militares da ativa e da reserva para ocupar ministérios e outros postos do alto escalão. Se não temos hoje um governo de militares, temos sim um governo com militares, o que significa séria ameaça à democracia brasileira. Vai ficando cada vez mais evidente que Jair Bolsonaro, em seu delírio golpista e autoritário, é uma ameaça concreta à democracia brasileira. Aliás, os governos de extrema direita sempre representaram uma ameaça às democracias, em qualquer lugar do mundo, que dirá, no caso da nossa, que passou por um recente golpe de Estado midiático parlamentar e se encontra tutelada por militares que apoiaram o golpe. A saída para salvar a democracia é mais democracia, alguém já disse. Portanto, é necessário que nossas instituições, parlamentos, judiciário e ministério público estejam atentas e dispostas a cumprir suas funções constitucionais, evitando mais uma ruptura institucional como a de 2016, quando depuseram a presidenta legitimamente eleita. É fundamental que os partidos políticos, realmente comprometidos com as regras do jogo democrático, independentemente de seu colorido ideológico, desde a direita tradicional, a centro-direita, a centro-esquerda e a esquerda clássica, assumam suas responsabilidades políticas e afastem de vez a ameaça autoritária, hoje representada por um bolsonarismo tapado, raivoso e sem rumo. Afastar essa ameaça é, na verdade, um dever de todos, de todas as instituições democráticas, dos partidos políticos e dos democratas em geral. Fazer oposição aos projetos autoritários e defender o Estado de direito, derrotar os autocratas e lutar pela democracia, não se esqueçam, é lutar do lado certo da história. Por hoje era isso. Agradeço imensamente a companhia de todos. Obrigado, muito obrigado. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar. E aí, você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar. E aí, você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar.